Não adianta a gente ter uma mochila super ultra mega power, a gente também precisa organizar a mochila da forma adequada e depois a gente precisa regular a mochila da forma adequada. Então antes de desmontar a mochila toda, eu vou mostrar para vocês aqui pelo lado de fora como seria organizar essa mochila. Bom, a gente tem que imaginar a mochila com quatro compartimentos, como se fossem quatro compartimentos. O compartimento inferior aqui de baixo, o compartimento principal, só que sendo em duas partes, da metade para cá e da metade para lá e a parte de cima da mochila. Então a gente tem que montar a mochila, mesmo que ela seja um sacão só, você tem que montar a mochila, pelo menos mentalmente, pensando em quatro compartimentos separados da mochila. E por que a gente precisa? Primeiro o seguinte, o compartimento que está da metade para trás, nessa parte principal, é onde a gente vai colocar o que é mais pesado, o conjunto de coisas mais pesadas na mochila. Justamente por esse conceito que eu estava explicando para vocês de centro de massa da mochila estar próximo do seu centro de gravidade. De novo, aquela minha bola de bolicha, ou minha barra de chumbo, eu quero que ela esteja centralizada na mochila, ou mais próximo das minhas costas e o mais baixo possível até aqui. Sem contar o compartimento de baixo, tá? Então daqui até aqui, daqui para trás. Isso é o mais pesado. E centralizado. Por quê? Não sei quem de vocês já viu, mas é comum ainda a gente ver um sujeito fazendo uma trilha em que ele leva a barraca de 3 kg de um lado e o isolante térmico de 300 gramas do outro lado. Eles têm o mesmo diâmetro, então por isso que ele acha que está ficando balanceado. Mas não está. Você tem 3 kg de um lado e apenas 1 kg, ou 300 gramas do outro lado. Então isso é muito importante que a gente entenda que precisa estar balanceada. A mochila precisa estar balanceada o máximo possível. E por que o peso tem que estar próximo às costas? Justamente para estar próximo do seu centro de massa da mochila, próximo do seu centro de gravidade. Para aquele efeito da bola de boliche te puxando para trás não acontecer, tá? Então esse é o primeiro compartimento da sua mochila. O segundo compartimento é a parte de baixo da mochila. O que a gente vai pegar aqui embaixo? Uma questão de vocês. O saco de dormir. O saco de dormir. Na realidade... Oi? O que é? É, eu costumo falar o conjunto de coisas mais leves. Porque vai ser saco de dormir. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. A gente tem que botar o que no geral você organizando vai ser coisas... Vamos ser coisas leves aqui embaixo. Já vou explicar por quê. Outras coisas leves daqui para cá. Leves a gente está falando sempre em relação ao pesado. Ou seja, comida, panela, tudo isso vai ser mais pesado. Do que roupa, por exemplo, vai ser mais leve. Porque a gente está falando de levar pouca roupa também. E na tampa da mochila, aí são os itens que você tem necessidade de usar mais rapidamente. Acessar mais rápido. Então, sei lá, aqui a gente vai ver. Mas eu tenho a lanterna de cabeça. Tenho luva, tenho um gorro, tenho uma bandana. Tenho o meu estojo de ir ao banheiro. O verso-forço eu boto um pouquinho mais embaixo. Mas, enfim, fica transitando aqui nessa parte de acesso mais rápido. Bom, o porquê é leve daqui para frente? Eu acho que já está claro. Que é para evitar que te puxe para trás. Agora, por que o que tem que ser mais leve também é aqui embaixo? Alguma sugestão? Alguém poderia... Já passou o quadrinho? Já passou? Do quadrinho? Já passou do quadrinho. Exatamente. A questão... Essa abertura aqui embaixo, ela não está aqui por acaso. É claro que você não precisa usar, mas é uma forma de você organizar melhor a sua mochila. Mas essa divisão, ela está exatamente no lugar em que essa barra metálica aqui, que vem mais ou menos reta, começa a se projetar para a barrigueira. Significa dizer que tudo que estiver abaixo desse pedaço ali, ele não vai ser transferido para a cintura, ele vai ser puxado para baixo. Então, se eu levo o meu chumbo todo ali embaixo, o peso vai estar muito mais concentrado nos meus ombros e impactando a minha coluna do que de fato eu vou estar conseguindo transferir aquilo para a cintura. Então, o conjunto de coisas mais leves procura ficar aqui embaixo. Coisas leves aqui para não te puxar para trás, coisas pesadas e centralizadas aqui. Oi? Diga. Isso muda quando a gente faz uma caminhada só subindo e quando desce, essa arrumação vai vir, ou é a mesma coisa que sempre. Então, se tem muita subida e muita descida. De forma geral, você vai manter essa mesma arrumação, até porque você não vai ficar mudando toda hora, você não vai parar a mochila, mudar e trocar, etc. Quando tem coisas longas para cima, coisas longas para cima. Você pode mudar um pouco. Na realidade, quando você está subindo, você vai botar o centro de massa mais baixo. Quando você está descendo, você pode subir um pouco o centro de massa. Mas eu costumo falar o seguinte. Para não ter erro, se você usar a receita daqui para trás, sempre pesado, daqui para frente é sempre leve. Esse é o padrão. O que vai mudar no que você está falando é o posicionamento do mais pesado, sempre nesse local, mas mais para cima ou mais para baixo. Nunca você vai, sei lá, para frente ou para trás, tá? É sempre naquela região, mas aí você pode botar mais para cima se você está descendo. Por quê? Porque a mochila está te empurrando, ela não está te puxando. Quando você está subindo, a mochila está te puxando. Quando você está descendo, a mochila está te empurrando. Então, essa organização aí existe de fato, mas a gente, para simplificar a vida, fala que mantém a organização normal sempre da sua mochila.